E a produção brasileira de grãos para a próxima safra deve ultrapassar 180 milhões de toneladas, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Um aumento de 14 milhões de toneladas do que a safra passada. Para a Conab, o destaque se mantém para a soja, que teve aumento de mais de 16 milhões de toneladas em comparação com o período passado. O milho manteve a elevação de 607 mil toneladas. E o feijão, um aumento de quase 67 mil toneladas. A área cultivada será de 52 milhões de hectares, o que representa um crescimento de mais de um milhão de hectares, se comparado à área da safra passada.